Saudações Netwebáticas, sejam bem vindos aqui ao meu canal do Youtube. Trago-vos para vocês então esta atualização da Items Shop for Night para o dia 12 de 11 de 2019. Esta última Shop não foi nada de jeito. Temos também só o Miramorto, mas do resto nada especial. Vou fazer então 5 segundos para a atualização. Ok, temos aqui algumas novidades. Ok, 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 ok. Vamos analisar. A maníaca está de volta. Esta é aquela skin que meteu no mostro de páginas. Aquelas edições que a Epic Game faz nas skins. Que depois não... Basicamente... Agora temos aqui Tormenta. Que é um Glider em forma de mota. Parafixos do futuro. Temos também o Ciclone. Vamos de vermelho e de preto. Dezenos. Parte do conjunto RPM. Depois aqui o Mestre da Ultrapassagem. Temos também o Mestre da Arrancada. Isto tem estilos para visualizar. Com e sem capacete. Agora temos aqui também o Machado Astral. Que é uma picareta assim... Diferente. Só um poder. Depois temos o Fragmentado. Parte do conjunto de minha luz. Portanto isto é uma skin para as armas e veículos. Agora a parte está grande. Corrigida. Corrigida. Por que é que está fixo. Muito fixo. Temos também a Arcana. Talvez este caláter é fixo. Pelo menos. Temos o Sonho. Temos ainda com um estrelinho. Temos aqui o Mariposo. Mariposo. Mas é fixe. Mariposo é fixe. Com uma de Mariposa. Estrelada. Está de volta a estrelada. Esta é uma skin completamente para as fãs de unicórnios. Sim. Dou boas. Trimalzinha. Ah. Foz. Ok. Passa um pouquinho. Temos a Estrela de Lótus. Faço uma skin para armas e veículos. Temos a Viva Cidade. Temos a Varinha Estelar. Temos a Varinha Estelar. Também está nice. Pica pica. Temos as Palmas Lentas. Ah. Esta é então a loja para o dia 12 de Novembro de 2019. Tem algumas skins que retornar. Algumas skins a estrelada. Por exemplo o sonho também. Ah. Ah. Temos aqui o Luminous. Vou mostrar este. Ah. Este gajo é muito brilhante. Piu. 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 Aqui está tudo na parte. Portanto, temos aqui algumas skins porreirinhas. Ah. Diferentes. Mas, pelo menos, é melhor que a loja que... O dia 11. E estamos assim. Não esqueça de usar então o código de criador NETWEB. Tudo comprar na Items Shop do Fortnite. E também na loja de Epic Games. Contribui então para... Ahm. Eu ganhar um X valor. E através desse valor fazer Giveaways para vocês. E pronto. É isso pessoal. Joguei muito. Muitas vitórias royales. Tenham uma boa semana. E NETWEB. Heads Off. Tchau.